Olha só, 500 geladeiras de famílias de Joinville vão ser substituídas de graça. A iniciativa é da Celesc, que realiza o programa de eficiência energética. A Letícia Ferrari volta aqui no Balanço Geral para contar para a gente então ao vivo como se cadastrar. Letícia, quem tem direito aos novos equipamentos, hein? Então, Sabrina, quem está com as contas em dia, quem tem a geladeira há mais de 5 anos e também serão priorizados os bairros com menor poder aquisitivo e aquelas pessoas que fazem parte de programas sociais. E para trazer outras informações para a gente, aqui ao meu lado está o Jean, ele que é chefe da agência regional da Celesc aqui em Joinville. Jean, como é que essas pessoas podem fazer para se cadastrar? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos. Na verdade, o cadastro vai ser feito por equipes contratadas pela Celesc. Os nossos clientes não vão precisar nem ligar em nenhum 0800, nem na nossa loja de atendimento. O nosso atendimento será no local, porque as nossas equipes precisam ver esses equipamentos, verificar se eles estão dentro do que o programa precisa. Como serão feitas as trocas e para onde é que vocês vão começar, não é mesmo? As trocas, nós contratamos a empresa, então a primeira etapa que nós estamos fazendo é o cadastramento, né? Nesse cadastramento precisa ter o aceite dos nossos clientes para a substituição do equipamento. O cliente tem que estar ciente de que ele vai receber um equipamento novo, mas o equipamento antigo será retirado, né? As lojas Colombo serão as responsáveis pela entrega e retirada desses equipamentos dos nossos clientes. Hoje, o primeiro bairro, os dois primeiros bairros que nós iniciamos foi o bairro Itinga e o Paranaguamirim. Isso será estendido para outras regiões da cidade, aproximadamente 10 bairros. Os bairros que nós vamos passar serão Itinga, Paranaguamirim, Ulisses Guimarães, Aventureiro, Comasa, Ademar Garcia, Fátima, Jarivatuba, Parque Guarani e o Morro do Meio. E Jean, só para finalizar, qual o objetivo dessa ação? O principal objetivo é tornar o nosso sistema de distribuição mais eficiente, fazer com que a nossa população tenha esses equipamentos eficientes para a gente melhorar, então, a nossa distribuição de energia. Ótimo, Jean. Muito obrigada pela participação e por todas as informações aqui no Balanço Geral. Então, está aí a iniciativa da Celesc, 500 geladeiras serão trocadas aqui na cidade de Joinville.